Foguetinho Eu tinha um foguetinho Eu não paro Eu não paro quieto Eu não paro quieto não Tem que dar colinho pros dois Que eu sei que você sente ciúme Eu sei que você fica com ciúme quando te dá colinho Depois você quer colinho Não tem Colinho pros dois Colinho pros dois Não precisa ir brigar Colinho pros dois Foguetinho desce dai foguetinho Desce dai foguetinho Desce dai foguetinho Meu Deus do céu Desce dai foguetinho Oi gente boa tarde Boa noite Deixa eu ver os fãzinhos Olha foguetinho seus fãzinhos Ai meu Deus do céu Olha 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 Ele ta empurrando papai Esse cachorro ta nem de fome Mordendo a patinha Mordendo a patinha Mordendo a patinha Pocitinho Implicante demais Caramba nem pica não Nem pica não Oi gente boa noite Boa noite Silvana Boa noite Luzia Coloca a cidade onde vocês estão falando galerinha Pra gente conhecer vocês Boa noite Jéssica Figueira Alessandro Obrigado Alessandro de Jesus Daniela Silveira Boa noite Ó já ta comendo recebido Não pode comer recebido Ai gente esse cabichudinho Ele não para Ele deu uma canceira no estopinho agora Ele deu uma canceira no estopinho Estopinho ficou de linguinha pra fora Olha como é que ele fica Olha como é que ele fica E eu não sou assim né papai Já to idoso Eu estou cansado Pesado Papai to pesado Ai meu Deus Cachorro pesado Ai cachorro pesado Que a cuca Vai pegar Papai foi na feira Mamãe foi tra... deixa ele quietinho Foguetinho Foguetinho fica mexendo nas suas intimidades Nã nã neném Que a cuca Vem pegar Foguetinho Eu não consigo ninar duas crianças não Foguetinho Eu vou ninar duas crianças Vou ninar Nã nã neném Que a cuca Vem pegar Papai foi na feira Mamãe foi tra... Foguetinho ele não quer Que eu divida o coalinho com você Foguetinho Ponto O coalinho é só seu O coalinho é só seu Um boi velho desse Sendo em nada Gente um boi velho Sendo em nada Beijo Rio Grande do Sul Boa noite gente Amparo São Paulo Tripse Fonteira Beijo Adriana Helicosta Leia do Belém do Pará Tudo bom Leia Nessi de São Paulo Sandra Vieira A gente entrou agora A gente entrou agora 2.500 amiguinhos assistindo Que bacana Campo Grande Mato Grosso do Sul Leme Laura Maria José Volta Redonda Volta Redonda Aqui no Rio de Janeiro Beijo Heloísa do Paraná Galera do Paraná Um beijão Para a galera do Paraná São Paulo Espírito Santo Rio de Janeiro Minas Gerais E Vitória Um beijo Nossa moderadora Lá ajuda bastante no grupo Márcia Isla Velha Beijo Giane Tudo bom gente e aí calma aí 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 Aíde Foguetinho Aqui Gente aí de Foguetinho aqui gente olha foquitinho poquitinho e eu sou um foguetinho eu sou um foguetinho eu sou um foguetinho eu não Eu não paro, eu não paro, eu sou muito agitado, eu sou um foguetinho, eu sou um foguetinho, eu sou uma bombinha, eu sou um foguetinho, eu não paro, eu não paro quieto, eu não paro quieto. E aí, menininho, meu cabestinho, São Bernardo do Campo, um beijo, Sarandi, Paraná, vamos lá, Amazonas, Acre, Amapá, ei Karen, beijo, Manaus, já conheci Manaus, Vânia, de Campos e Goitacasa, aqui do Rio de Janeiro do lado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu já fui a Campo Grande já. Amorés, aqui em Minas, pertinho que o Espírito Santo já fui também, no Instituto Terra. Gente, pensa no lugar quente, Amorés, misericórdia, o mais quente que é Amorés, só a cidade de Antonina, no Paraná, que eu fui também, que misericórdia, parece que eu tava cozinhando. Hilda do Rio de Janeiro, um beijo, Hilda. USA, Rosângela, um beijo, Rosângela, morando aí, né, mais uma brasileira, morando nos Estados Unidos. Beijo, beijo, Portugal, beijo, Moçambique, a galera da África, Angola, beijo, Angola. Galera do Japão que tá nos assistindo, os brasileiros aí do Japão. A Pucarana, no Paraná, um beijo, Verônica. São Carlos, duas pessoas de São Carlos, a Raquel Milanese e a Vitória. Outra pessoa de Campo Grande, nossa, a gente tá com bastante fãs em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Milópolis, Rio de Janeiro, beija, flor de Milópolis, 10. Eu lembro da transmissão da Globo. Galera, 2.800 pessoas assistindo. Ó, eles receberam essa caixinha da Box Petico. Essa caixinha, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa caixinha, ela é pra cachorro e pra gato. Eles ganhavam, essa é a primeira do foguetinho. Ele ama brinquedinho, porque é filhotinho, né? Olha só, gente, olha isso. Ó, 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 ó. Ele ama porque é brinquedinho, ele quer brinquedinho, né? É petisquinho, não dou engana, só ração pra filhotes. Então essa caixinha aqui chega todo mês. Vocês assinam, aí eles mandaram pra gente um link promocional que vocês ganham 30 reais de desconto. Se assinar por esse link que eu vou deixar na descrição. O dobro de itens e dois ovos de Páscoa pra cachorro, tá? Um chocolate próprio pra cachorro. Cachorro não pode comer chocolate humano, tá, gente? É só uma essência mesmo. Vamos abrir aqui essa caixinha. Ai, Deus, vamos lá, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Primeira caixinha do foguetinho. Vamos abrir a primeira caixinha do foguetinho. Ah, anota o fiscal. Atrapalhando aqui de abrir. Calma, foguetinho. É do box petipo. Eu vou botar aí o link pra vocês na descrição. Vamos abrir a primeira caixinha do foguetinho. Tchan, 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 tchan. Ela vem um cart. Ela vem, ó, um petisquinho, ó. De banana. Tudo coisa natural, gente. De banana. Essa daqui veio um coelhinho, ó. Um coelhinho, ó, que fofurinho. Lembra daquela caixinha do coelhinho que estou aqui em Catatau? Arrumaram a confusão? Um brinquedinho. Ó, ele já veio o ovinho de Páscoa, ó. Próprio pra cachorro. Quem assinava a ganhar dois ovinhos de Páscoa. Vem o brinquedinho. Que foguetinho vai adorar esse brinquedinho, ó. Olha, quer ver? Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Filhotinhos adoram, tá? Eles adoram brincar com isso. Ó, ó. Olha a festa. Ele adora. Veio outro petisco de batata doce com cenoura. Tudo coisinha. Eles adoram isso, tá? Batata doce com cenoura. E dê essa cenourinha de borracha pra eles brincarem também, tá? Pra foguetinho brincar, ó. Então são bastante... Você vai... Quem assinar vai ganhar o dobro de itens, ou seja, quatro petisco, dois ovos de Páscoa, né? E esses quatro... Quatro brinquedinhos. E são brinquedinhos, gente, com acabamento muito bom, tá? Olha, acabamento bom pra caramba. Bacana? Então eu vou colocar o link aqui na descrição. Aí vocês... Vocês dão uma... Uma olhadinha aí, tá bom? Vamos mandar um beijo pra Tabater. Vamos lá. Vem cá, Pepinha. Talvez os fones aqui. Calma, foguetinho. Calma, foguetinho. Um beijo pra... Ô, Neida. Luiz Carlos Mendes. A família do Amapá, que eu conversei ontem. Gente, é uma família super amorosa. É super fã dos doguinhos. 3.100 amiguinhos do Estoupinha. Vem cá falar com os amiguinhos. Vem. Ai, papai. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ai, despafinho. Despafinho, papai. Um beijo, Rio de Janeiro. Um beijo, Aurélia. Luz e Neide. Tudo bom? Judite. Tudo bom, galerinha rosa. Um beijo, galera. Coloca o estado de onde vocês estão aí pra gente conhecer vocês. Carapicuíba, São Paulo, né? Isso. Boston, Estados Unidos. Itaberá, Babahí. Gente, aproveitar que vocês estão online aí. Muita gente. 3 mil pessoas assistindo. Agradecer a vocês por ter participado da rifa. Me ajudado, né? A pagar o tratamento do nosso querido Catatau. Porque a gente sabe que mesmo o doguinho falecendo, a gente tem que pagar os custos da clínica, né? E eu paguei um dinheiro muito mal. Ficou uma fatura muito alta no meu cartão. Eu gostaria que meu cachorrinho estivesse aqui. Eu falei que fosse necessário pra salvá-lo. Mas, infelizmente, ele não deixou, né? Mas deixou um legado de muita alegria, né? Vamos pensar na coisa boa. Vamos pensar nos momentos bons que ele viveu com a gente. Que ele nos fez rir. Quando eu vejo esse coelho, eu lembro dele num vídeo que viralizou. Dele brigando com o estopinho por causa de um coelhinho. Foi na Páscoa passada, retrasada. E é isso. Meu bichinho descansou. Eu queria agradecer a vocês por terem comprado a rifa. Se o site não tivesse caído, eu teria sido vendido em... Dez minutos, né? As rifas. E por estarem sempre nos apoiando. Dando seu like. Compartilhando os vídeos. Sempre que vocês puderem, compartilhem o vídeo. A like, né? A gente tem um carinho muito grande por vocês. Vocês são nossas amigas. Não são nossas seguidoras. A gente tem vocês com muito carinho, né? Eu sou muito acessível a todo mundo. Quando a pessoa me encontra... Para você, o pai de estopinha, eu vou lá, converso, dou um abraço. Tiro uma foto. Porque vocês é que fazem o sucesso da nossa página, né? Então, a gente é muito grato a todos vocês e todos vocês por esse carinho. A gente é muito amado por crianças, né? Pelas famílias. Então, a gente é muito grato a vocês por tudo que vocês fizeram por nós, tá bom? Obrigado, Gleide, pelo carinho. Williane Ferreira. Vamos lá, dá um ourinho em São Paulo. Lúcia. Mariusa de Massachusetts. Ai, difícil de pronunciar. Boston. Nos Estados Unidos. Mogi das Cruzes. Isolde. Nossa, como é que pronuncia seu nome, dona? Isolde. Matzenbacher. Deve ser alemão. Ou holandês, não sei. Fabiana. Neuza. Tudo bom, galerinha? Santo André, São Paulo. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue falar com algum fãzinho. Vamos lá. Vamos lá falar com algum fãzinho. Provar. É a convite. O E.K. solicitou. Não vai dar pra falar com todo mundo. Mas vamos tentar falar com alguém aí. Não foi. Não aceitou. Vamos tentar outra pessoa. Claudete. Vamos lá, Claudete. Vera. Bom, Vera. Adriane. Hitsen. Santa Catarina. Camila. Salomi. Elane. Silvia. A gente está no Insta. Nosso Instagram é estopinhaesfoguetinho.oficial. Beijo. Vamos pessoa na Paraíba. Bom. As pessoas estão demorando a aceitar. Vamos lá. Évinha. Vamos lá. Se dá tempo. Tamires. Sandra. Tudo bom, galerinha? Miriam. Ela vai falar. O Foguetinho já está brincando, gente. Com o brinquedinho. Olha o brinquedinho novo. Olha o brinquedinho novo. Olha o brinquedinho. Olha o brinquedinho. Olha o brinquedinho. Olha o brinquedinho. Short brinquedinho. Short brinquedinho. Short brinquedinho. Eu vou colocar o link aí na descrição e vocês dêem uma olhadinha na caixinha, tá, gente? Galerinha, uma boa noite para vocês. Não vou ficar tomando tempo de vocês, não. Prazer em revê-los. Obrigado por tudo. Tá bom? Obrigado pela participação. Um beijo para vocês. Dá tchau, papinha, para a galera. Tchau, amiguinhos. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Beijo, Rio de Janeiro. Beijo, São Paulo. Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Bahia, Manaus, Espírito Santo. Beijo, galerinha. Tchau.